Oi, oi. Boa noite, gente. Boa noite, gente. O povo tá com sono? Que isso. Primeiramente, obrigado por estarem aqui na primeira palestra do dia 2 de fevereiro da Campus Party. Não a última palestra do dia 1º. Eu vou falar sobre marketing de conteúdo. Garanto pra vocês que vai ser uma palestra um tanto quanto nerd. E divertida. Com conteúdo muito legal de ser aprimorado, tá? Então, vamos lá. Bom, vou falar sobre a diferença de marketing e marketing de conteúdo, tá? Antes de tudo, vamos contextualizar. O que as pessoas entendiam pro marketing, né? Antigamente, marketing era tudo. Vou dar um exemplo legal do que acontece em Minas Gerais. Tem alguém aqui de Minas, de BH? Não? Você, Belo Horizonte? Quem já viu esse aqui? Esse aqui é o cachorrão da EMIVE. É uma empresa de segurança que tem em Belo Horizonte, que veste algumas pessoas e colocam elas nos sinais pra fazer propaganda da empresa. E isso, pras pessoas, é marketing. Quando você vê um cachorrão da EMIVE na esquina, você lembra da empresa e sabe que é a empresa de segurança, enfim. É um tipo de marketing, né? Mas é um marketing antigo. É um marketing que você precisa de alguém vestido numa roupa de cachorro no calor pra poder fazer propaganda. Bom, ou seja, o marketing anteriormente, ele atingia todo mundo, né? Então, era fácil você comprar um carro, ele quebrar, e você perguntar pra alguém onde deveria consertar aquele carro, por exemplo. Você ia pela indicação da pessoa, né? Então, era o marketing que a pessoa te fizesse, era o que ia te atingir. Era jornal, rádio e televisão. Era o que atingia todo mundo. Então, se você via algo na TV, você, com certeza, ia acreditar que aquilo era verdade, né? Não haveria meios de você tentar discutir aquilo. Até que apareceu a maior amante que todo mundo respeita. Eu falei amante, o cara foi sentando ali e falou, meu Deus. Cara, quem que é amante de todo mundo? Acreditem, todos vocês têm uma amante. Vocês imaginam quem seja? A amante de todo mundo, gente, é a internet. Vocês acordam e dormem com ela. Às vezes, por último, depois do que a esposa de vocês, ou namorados, né? Vocês ficam na internet o tempo todo. Então, vocês amam estar na internet, ok? E aí, começou a surgir o dilema do sobrinho e a página do Facebook. Com esse crescimento da internet, todo mundo queria ter seu espaço online, né? Só que aí o pessoal imaginava que você poderia pedir seu sobrinho para criar uma página no Facebook para você e que você simplesmente ia ganhar dinheiro na hora que começasse a ter várias curtidas. Só que curtida no Facebook, gente, não dá dinheiro não, tá? Isso é uma métrica de vaidade. Inclusive, é uma outra palestra nossa. Então, isso é mito e não existe. Então, assim, qual é a diferença do marketing tradicional para o marketing digital? Que eu vou explicar. Ainda existe o marketing tradicional, tá? Rádio, TV, jornal, panfletos, nos semáforos, né? Mas vejam que mesmo o marketing tradicional está evoluindo. As rádios têm seus canais agora na TV, seus canais direto na internet, né? Mas ainda existe o marketing tradicional. Só que o marketing digital é mais barato. Vou dar um exemplo prático. Você tem uma empresa e você quer anunciar um produto seu em panfletos. Você manda fazer mil panfletos a um preço X para aquela oferta e manda entregar nos semáforos da cidade. Então, você vai ter o custo dos panfletos e o custo da entrega. Nesse, você não vai saber se todos foram entregues, se as pessoas não julgaram fora, se todo mundo recebeu. E se você resolver mudar aquele panfleto, você perdeu o dinheiro que você tinha gasto nele, né? O marketing digital, isso não acontece. Ele é mais barato e eu vou explicar daqui a pouco. Outra coisa do marketing digital, além de ser mais barato, que, por exemplo, você pode impulsionar alguma meta em Facebook, em Google, direcionando exatamente para a quantidade, tipo, sexo, idade, cidade, relevância que você queira atingir. Se aquilo não está indo certo, tem como você corrigir o curso. Então, veja que você não perde dinheiro, como, por exemplo, no panfleto. E você tem a possibilidade de atingir mais pessoas, né? Voltando à ideia do panfleto, você não tem como saber quem realmente recebeu o seu panfleto, se embolou, jogou fora, se gostou da sua ideia, mas se guardou no carro, fez alguma coisa, você não tem como medir. Já no marketing digital, sim. Você tem como mensurar se a pessoa gostou daquele assunto que você está oferecendo e se essa possibilidade de atingir mais pessoas, quanto mais você impulsionar, você pode melhorar e corrigir o curso. E tudo é mensurável, tá? Eu sempre dou o exemplo dos panfletos por isso. Você vai perder dinheiro com panfletos, tá? Eu conheço clientes onde eu trabalhei que faziam inúmeros, inúmeros panfletos e achavam que estavam arrasando, né? Quando começou com o marketing digital, viu que tinha como mensurar tudo. E, o que eu falei antes, a possibilidade de realinhar o curso. Se eu estou com uma oferta para um determinado tipo de meta e ela não está indo bem, eu simplesmente paro e corrijo, né? Meus panfletos vão para o lixo, não tem jeito. Até que nasceu o Ricardão, né? Todo mundo tem um amante e o amante tem um Ricardão. Olha que zona que virou. O Ricardão, que é nascido em Stanford, filho dos nerds, o pai dos burros, o rei da internet. Vocês já imaginam de quem que eu estou falando, né? Eu estou falando do Google. Com o advento do Google, a facilidade das pesquisas aumentou, né? A facilidade e o poder da informação começou a ficar nas nossas mãos. O que era marketing antigo, que você recebia de informação de um canal de TV, do seu irmão, do seu pai, sobre uma coisa, começou a ficar mais fácil por pesquisas suas. Ou seja, a gente pesquisa tudo no Google, tá? Hoje, inclusive, mais em voz. O Ok Google já é responsável nos Estados Unidos por maioria das pesquisas do que a pesquisa digitada, né? É o chamado boca-a-boca 2.0. Você não precisa mais perguntar a alguém qual que é uma boa oficina para consertar um carro da Fiat, por exemplo. Você pesquisa boa oficina para consertar um carro da Fiat. Ele te dá as melhores, o horário que fecha, avaliações, etc. E o consumidor está muito mais informado, justamente por isso. Você acorda, o Google já te dá a temperatura, como é que está o trânsito do seu trajeto normal. Então, você já recebe uma gama de informações que antes isso não existia. Bom, isso gerou uma mudança no consumidor, que são vocês, sou eu, né? E o preço... Isso gerou uma mudança no consumidor e teve um preço que as empresas pagaram por isso. Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma compra em loja. Seja mulher ou homem, você vai comprar um vestido, vai comprar uma roupa, qualquer coisa. 99% dos vendedores vão falar que aquilo ficou ótimo. Você nunca... Dificilmente, vamos tirar essas amizades, mas um vendedor vai falar, não, não gostei dessa roupa em você, eu não gostei desse sapato, não ficou legal. Ele quer te vender, né? E aí, com isso, a gente ficou um pouco mais intolerante. Intolerante nessa questão. Eu posso, por exemplo, experimentar uma roupa em uma loja, tirar uma foto, postar no Instagram e receber uma enxurrada de crítica de amigo meu falando que aquilo não ficou bom. Enquanto a vendedora só está querendo me vender e alguma coisa que não estava legal em mim. Então, a gente começa a questionar as informações que a gente recebe, justamente para a gente ter certeza do que a gente quer como informação real. Então, veja o quanto a gente evoluiu, gente. Antes, a gente recebia informação de qualquer pessoa e aceitava aquilo como legal, via alguma notícia no jornal e acreditava que aquilo era o único e correto. Agora, não. A gente tem dúvidas, pesquisa e entende as dificuldades que a gente tinha de só entender o que recebia anteriormente. Então, a gente questiona hoje e tem a informação para a gente. É aqui que a jornada nossa começa, Nergs. Eu vou falar sobre jornada do cliente, marketing de conteúdo e vou usar umas analogias bem legais aqui para se entender. Bom, quem viu Star Wars aqui? Todos os filmes de Star Wars. Quem não viu Star Wars nenhum? Meu Deus. Ok. Mas, enfim, vocês vão entender. No Star Wars, o Luke, ele fala uma frase para o Yoda que é o seguinte. Eu não acredito em uma cena do filme. O Yoda responde para ele. É por isso que você falha. É o mesmo que chamar a internet de à força. Se eu não acredito no poder que a internet tem para mudar o meu negócio, eu nunca vou conseguir mudar ele. Que é essa ceninha aqui. Então, você precisa acreditar no poder que a internet tem para mudar a história do seu site, negócio, projeto, seja o que for. Aqui eu cito o site porque é uma ideia mais simples, mas você pode aplicar em todo o meio. Tá, ok. Uma coisa sobre intolerância. Lembra que eu falei lá atrás de outra coisa de intolerante? Hoje a gente quer receber informação de forma prática e rápida. A gente não quer ser mais parado ou pausado naquilo que a gente quer atingir. Vou dar um exemplo de um site de viagens. Isso acontece muito, inclusive, até hoje. Eu estou em São Paulo, pesquiso uma passagem para o Rio de Janeiro, em qualquer site, tá? Estou pesquisando uma passagem para o Rio de Janeiro. Aí aparece uma pop-up para mim. 50% de desconto na passagem para a Boston. Cara, eu não tenho dinheiro para ir para a Boston. Vou fechar essa pop-up aqui e vou continuar pesquisando. Aí me aparecem as opções do Rio de Janeiro. Na que eu escolho uma opção para o Rio, ele me aparece desconto nos voos para o Rio Grande do Sul. Cara, eu não quero ir no Rio Grande do Sul. Eu já estou chateado com aquele site. Ele está me dando informações que eu não quero receber, né? Então, voltou? O que foi? Deixa eu só acertar aqui, gente. Só eles voltarem e eu continuo. Tá, eu vou continuar falando sobre a pop-up, tá? Então, por exemplo, nesse site, o site está me dando informações que eu não quero receber e tal. E aí vai me dando janelas, opções que eu não quero, tá? E aí chega um ponto que, às vezes, eu quero sair desse site. Porque eu queria só pesquisar uma passagem para o Rio de Janeiro. E, às vezes, até na hora que eu vou fechar a janela do site, eu abro uma coisa gigante lá. Deixa que eu chego no slide. Pode deixar. Pode deixar que eu chego. Se eu conseguir. Aparece uma pop-up gigante na hora que eu vou fechar, falando, você está indo embora? É claro que eu estou indo embora, velho. Esse site está me enchendo o saco. Eu perguntei uma coisa e ele está me ofertando outras que eu não quero, tá? Travou? Eu preciso chegar lá, gente. Só um minutinho que a próxima parte é a mais legal. a próxima parte é a mais legal. Beleza, deixa eu chegar lá Bom Então, o que eu tava falando Era sobre a pop-up gigante A pop-up que te enche tanto saco Inoxia quer sair e não aparece outra Perguntando se você vai sair, é claro Agora imaginem se isso existisse Na vida comum No momento de ver televisão Imagina se de repente em algum momento A pop-up desaparecer, a gente ofertando coisas que você não quer Vou dar um exemplo Do videozinho do seu Donizildo Que foi tirado do Mundo Canibal Que é muito intuitivo pra isso Você dá o play? Chega do Brasil pro gol da vitória Vamos lá Vai Brasil Passando Vai caralho Vai planeta Ganha essa Atenção vai chutar Ronaldinho Chutou Olá senhor Todo lindo Gosta de futebol? Eu tenho uma coisa certa pra você Uma pomba da camiseta do Brasil Ah, você quase me matou do coração, rapaz Quem é você? Eu sou o companheiro pop-up Então, p*** você e essa fila Tô uma p*** dessa p*** Senhor, você não gostou do meu produto? Basta me fechar Fecha logo Final do jogo Fique agora com a novela da sete Então veja que o Donizildo tava feliz assistindo o pênalti E de repente o um pop-up incomodou ele Ele perdeu a informação que ele queria Se foi o gol, ali no caso Passou? Tô com os problemas no computador ali Acontece, gente Acontece Isso Bom, 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 bom Bom Vamos tentar aí Até o fim Bom Então, vocês viram que Quando a informação não é o que a gente quer receber na hora Ela incomoda É ruim E o pessoal tende a sair ou desistir daquele produto Daquela empresa Daquele projeto Tende a desgostar daquilo Foi aí que começa a evolução do marketing E assim nasceu o Inbound Market Que é o marketing de entrada É o marketing novo O marketing digital Que é o marketing que vai trazer as pessoas Pro seu negócio Pro seu site Ok? O marketing anterior É chamado hoje de Outbound Que é o Old School É o marketing lá dos panfletos É o marketing do rádio antigo É o marketing antigo mesmo Então imagina que o marketing novo É o homem de ferro Tá? Ele é mais evoluído Ele é mais tecnológico Ele é mais Foda Tá? Pra quem gosta do Capitão América Tudo bem Mas só acha Então imagina o seguinte O Inbound versus Outbound O Inbound é o marketing de isca É o marketing que vai fisgar seu futuro cliente Seu futuro cliente principalmente Ele que gera atração E o consumidor vem até você através dele No Outbound é aquele porta a porta Aquela prospecção ativa Você tinha que ir entregar o panfleto na casa do cliente Deixar lá na caixinha do correio O cliente vê e entender Se era aquilo que ele queria agora Ou se ia pro lixo Né? Então Se no marketing tradicional O negócio era tirar pra todo lado E ver onde você ia acertar Lembra dos panfletos Há milhares de panfletos jogados na rua Né? No marketing digital As possibilidades de você atingir um perfil Muito específicas São inúmeras Né? Então você tem como programar toda uma regra Do marketing digital Pra atingir justamente Quem você quer E pra isso Pra mim atingir um público específico Eu tenho que ter uma persona Eu vou explicar daqui a pouco O que é persona, tá? E eu tenho que entender O que é persona E qual que é o meu público-alvo Tá? Bom Por exemplo O que que seria a minha persona Ou meu público-alvo? Homens e mulheres De tal faixa etária Que se interessam por tal assunto E residam em tal região Veja quanto isso é amplo, tá? Eu pego todos os sexos De uma faixa etária qualquer Que se interessa Por um determinado assunto Vou pegar um assunto só E residam naquela região Eu filtrei De uma forma menor Mas a minha pesquisa ainda é ampla, tá? Eu tenho meu público-alvo Mas eu não sei exatamente Quem ele é Tá? Então imagina Eu quero falar de Game of Thrones Então se eu simplesmente Anuncio algo de Game of Thrones Eu vou espalhar a minha pesquisa Pra todo mundo que gosta de Game of Thrones Só que eu tenho que entender Que tem gente que gosta dos Starks Tem gente que não gosta dos Starks Tem gente que nem gosta de Game of Thrones E às vezes a minha pesquisa É só pra quem gosta dos Starks Se eu coloco que é só pra Game of Thrones Eu começo a perder dinheiro Até atingir justamente quem eu queria Tá? Então a gente tem que estudar a sua persona Seja no seu site, projeto, trabalho Tá? Lembra do Elliot lá do Mr. Robot? Né? Vamos stalkear Stalkear mesmo, tá gente? Aquele negocinho que as namoradas fazem com você Quando você sai com alguma amiga, né? Pesquisa, hashtag, essas coisas Né? Stalkear mesmo Tentar descobrir quem é que é seu público Por exemplo Eu tenho um site de cultura nerd Quem é meu público? É só nerd? É só gente que gosta de games? Talvez gostam de livro? Eu tenho que começar a descobrir isso Pra mim saber como eu vou Colocar dinheiro pra trazer eles pra mim Né? Então, bom É a definição da persona Que vai determinar pra você O que falar Como falar E onde falar Ok? Vou dar um exemplo aqui Nós escrevemos pra Joana Tô falando nós Eu vou dar um exemplo aqui do Estação Nerd Tá? A Joana é graduando em publicidade E faz estágio Eu sei isso dela Tem 23 anos E mora no Rio Ela é muito ativa nas mídias sociais É viciada em Netflix O principal desafio que Joana enfrenta É não conseguir encontrar um conteúdo realmente útil Relacionado ao universo nerd E que, quando encontra São apenas homens Falando para homens Sobre a visão dele do universo nerd É Hoje não é tão assim mais Mas no início De quando o nerd Era o nerd mesmo O CDF da cadeira lá da sala Era pessoas que só falavam De game um pro outro De gibi um pro outro Hoje está mais ramificado É melhorado Esse tipo de assunto Mas se você vai falar de advocacia Às vezes Se você vai falar de direito Sei lá Qualquer outro assunto Você tem que entender Quem quer ser o público naquilo Aqui a Joana Seria parte do meu público Mas veja que ainda é ampla Ela gosta de Netflix O que que ela gosta de Netflix? Séries Séries curtas Séries longas Filmes Filmes originais Não Ela ama ler o que? Romance Ficção Estrangeiro E ainda estou bem amplo Mas eu já tenho O que que é meu público? Ok? Então como que a gente vai poder Ajudar a Joana A receber o conteúdo Que ela quer Da forma que ela quer O conteúdo de leitura O conteúdo da Netflix O conteúdo Para quem mora no Rio de Janeiro Desse tipo de conteúdo Né? Então bom Vou recapitular aqui Só para focar melhor A gente tem que nomear a persona A gente deu o nome Para a Joana Tá? Nossa persona Se tiver foto melhor Já pôs a foto da Joana Conhecer os sonhos Tá? É isso mesmo Tá gente? Você tem que entender Quem é seu público Quem é seu mercado Vida Família Cliente Ambiente e ferramenta de trabalho Dificuldades que essa pessoa encontra Seja para consumir a informação de vocês Ou na vida Tá? Tipo de formação acadêmica Trajetória profissional Tudo que vocês puderem pegar de dados Da persona de vocês É ótimo Para vocês trazerem ela Para vocês Ok? Mas a Joana Antes dela se tornar Uma leitora Assida Do Estação Nerd Ou comprar algum produto Nossa Ela precisa passar Para uma jornada Que é a chamada Jornada do Cliente Tá? Essa jornada Eu vou explicar aqui De uma forma muito legal E todo mundo que tem um negócio Na internet Quer ter lucro Né? Você não quer simplesmente Colocar as coisas lá E pedir seus amigos Para curtir e comprar Não Você quer que aquilo seja bom E que as pessoas Venham comprar de você É isso que eu vou estar Explicando mais ou menos Opa Vamos a alguns conceitos básicos Tá gente? Eu vou falar sobre eles Algumas vezes Se tiver dificuldade No final a gente questiona Visitante Visitante é alguém Que passou pelo seu site Fez uma pesquisa no Google Caiu de paraquedas lá E saiu Ok? É só um visitante Um lead Lead é uma pessoa Que deixou um tipo de informação No seu site Tá? É quem deixou um e-mail Que deixou alguma informação Lá para você saber Que aquela pessoa esteve lá E seu cliente É o que todo mundo quer É a pessoa Que te compra algo Ou é a pessoa Fiel ao seu conteúdo Tá? Tá Vamos lá De novo Spoilers Eu odeio spoilers E como tem gente aqui Que não viu Star Wars Eu infelizmente Vou te dar spoilers Vocês aqui Que não viram Star Wars Eu meio que vou resumir A saga em 4 ou 5 slides Então Sinto muito Os filmes já existiam Há mais tempo Vocês poderiam ter visto Ok? Mas eu vou ter que A analogia vai ser Em cima deles Então bom Para quem viu Star Wars principalmente Lembra do Luke Skywalker? Imagina então comigo Que o Luke É só um visitante Em um site Tá? O cara está passeando No Google ali Fazendo outras pesquisas E ele nem sabe de que E aí começa A jornada Do cliente Tá? Então assim O Luke é só Um visitante No site Ele está lá em Tatooine Observando os dois Pôr dos sóis Caminhando e cantando E seguindo a canção E aí ele descobre Um benknob Alguém que está falando Sobre algo Que ele não conhece Força Ele não entende Sobre aquilo Mas ele descobre Que aquilo existe E resolve aprender Mas ele não tem Conteúdo nenhum Daquilo ainda Apareceu alguém falando E ele Opa Legal Vou ver sobre esse assunto Aí ele descobre Um site Ou algum lugar Que tem um assunto Interessante Sobre o que ele recebeu Começa A comer Aquele conteúdo E reconhece Que realmente Aquilo existe A força O império E entende Que tem um problema Opa Realmente Tem um império Querendo destruir a galáxia Agora eu sei Que tem um império Mas eu só reconheci Esse problema E aí? Só tem um império Preciso de mais conteúdo Para me entender O que é o império Qual é o problema deles O que eles vão fazer Ok E aí beleza Eu estou aprendendo Continuo aprendendo Esse site Continua me dando informação Né? Essa página Enfim Continua me dando informação E eu considero Que eu preciso Tomar a solução Daquilo Opa Eu estou aprendendo Muito Isso aqui é muito legal Esse conteúdo é legal Eu reconheci Agora eu considero Que eu vou melhorar Nisso aqui Eu vou envolver mais Com esse conteúdo aqui Porque a solução Vai estar nele A solução Para destruir o império Vai estar nele Ok Então ele continua Conhecendo mais Aprimorando Daquele conteúdo Que ele está recebendo Até que Ele toma uma decisão Né? Ele O Luke Enfim Decide se tornar um Jedi Porém O preço é alto O Luke Precisa enfrentar O próprio pai E vencê-lo Sim Ele mata o pai dele Eu contei o final do filme Tá? E aí sim Se tornar um Jedi E derrubar o terrível império Aqui o Luke Se tornou o nosso cliente Tá? Eu vou recapitular De uma forma fácil Agora Então bom Já já Então existe um funil de vendas Tá? O Luke era só um visitante Que ficou sabendo De um assunto Gostou do site O conteúdo Que foi acumulando Acumulando Ele gostou mais Gostou mais Gostou mais Gostou mais E comprou aquele conteúdo Foi onde ele virou Jedi Então isso Pra isso tudo Existe um funil de vendas Né? A descoberta É o visitante São vocês Quando estão pesquisando Uma peça de carro Na internet Alguma peça de roupa Na internet Tá? Vocês estão descobrindo Onde tem aquilo Os preços daquilo As cores variáveis Enfim Então veja que O visitante é muito grande Né? São muitos visitantes Aí Você toma interesse O funil Já começa a funilar Gostei desse conteúdo Dessa roupa Que vende nesse site O conteúdo é legal Aí eu começo a considerar Ó Eu vou deixar um e-mail meu Pra me receber Umas new letters Pra me ver se eu vou ter desconto Ou não Né? Então eu me tornei aqui Ali no interesse Eu sou um lead Né? Eu deixei uma informação Mas eu não tô preocupado Se eu considero alguma coisa Naquele site Eu sou um lead engajado Porque eu continuo Pegando conteúdo Mas eu só tô indo lá Visitar ainda Aí eu passo a ter Uma intenção Tá? De às vezes Adquirir aquele produto Ou indicar ele Pra alguém adquirir Avalio se realmente É aquilo que eu quero E se eu gostei muito Daquilo E no final eu compro Tá? Então veja que o funil Afunila muito mesmo Então de milhares De visitas que você tem No seu site Talvez Principalmente quando é de vendas Você vai ter Menos vendas Mas quanto mais vendas Você tiver Mais clientes engajados Você vai ter E mais vendas Você vai gerar Tá? Então o conteúdo É a chave De ser e tudo Ou seja O visitante Não tá maduro O suficiente Pra obrir sobre vendas Imagina se você Tá pesquisando lá Mini saia cor-de-rosa No site Aí você vê 500 mil sites Que vendem a mini saia cor-de-rosa Em todos eles A primeira coisa É compre agora Compre agora Compre agora Você não vai comprar No primeiro site Que você entrar Né? Você não tá maduro Pra saber se a qualidade É boa Se o pessoal fala bem Enfim No meio do funil O lead já sabe Que existe um problema Que precisa ser solucionado Opa Essa saia aqui é boa Ela não desbota A hora que lava Enfim Então vai Pode ser legal Eu comprar aqui E aí o fundo do funil É o lugar de falar De você Né? É falar que você É a princesa Leia Comandante da porra toda Que a única solução É que ela se una A você Pra vencer O lado negro da força Ou seja Eu vou comprar De você Porque seu conteúdo É o melhor que tinha Né? Ou eu vou ser fiel Leitor do seu conteúdo Porque você é o melhor Que tem naquilo Ok? Tranquilo até aqui gente? Tranquilo? Ok Então Faça como Uma garota Né? Seja forte como Uma garota Que é o que todo mundo Tem que fazer Há muito tempo E como a princesa Leia Né? Tem a força dela Pra correr atrás Daquele que você quer Se for bom Beleza? Só que pra gente Conduzir o visitante Pela jornada E pelo funil E pelo funil de vendas Você precisa De uma arma Né? É exatamente isso Que o marketing De conteúdo faz Ele é a arma Que vai te Conseguir vencer O lado negro da força Ele é a arma Que vai te fazer entender Que aquele conteúdo Que você comprou Realmente era o que você queria Era o bom Era o que você gostava Ok? Então O conteúdo Traz muito mais Do que simplesmente Um relacionamento Com o seu futuro público Tá? Produzir conteúdo Dá pro seu site Uma autoridade absurda Tá? Então Quanto melhor É feito E melhor é o seu conteúdo Mais o Google Vai falar Que você é bom E mais o próprio Google Vai te indicar Quando uma pesquisa Daquilo for feita Tá? Então Já temos a estratégia A arma Beleza Já tem a estratégia Lá de eu montar Meu cliente Minha persona Já tem a arma Que é o marketing De conteúdo O que que falta? Esse Como na alquimia Né? Tudo é feito A partir de alguma coisa Então envolve uma troca Eu não posso Simplesmente Querer que você Compre de mim Sem te dar nada Em troca Eu tô te oferecendo Conteúdo Enquanto você me compra Tá? Então assim Eu tenho algumas coisas Que eu posso Fazer com que você Troque informação comigo Pra quem tem site Principalmente É muito legal Criar por exemplo Landing page Tá? Landing page São paginazinhas Que abrem antes Pedindo pra você Inserir seu e-mail Pra você receber Newsletter Desconta Essas coisas Você já começa A engajar Seu visitante Se o cara Não deixa e-mail Aqui É porque ele já Não gostou Do seu conteúdo Ok? Copywriting Copywriting É uma palavra Que não tem Tradução em português Mas é uma forma Isso não é cópia De conteúdo Isso é uma forma De cópia Da escrita Que você melhora O conteúdo Do seu site Baseado no que As pessoas Querem receber De informação Ok? Tipos de conteúdo É importante Você focar Em vários tipos De conteúdo Talvez O início Você foque Num único conteúdo E seja Muito foda Naquilo E migrar Para um outro Conteúdo Seja difícil Só que É importante Se você faz Artigo Você cria Um ebook Se aquilo Foi legal Posta um videozinho Cria um template Diferente Faz uma cartilha Um podcast Que está super Em alta Hoje Então Você tem que Disseminar Seu público De uma forma Geral Um exemplo Da campus Quem tem Twitter Aqui Fazer todo mundo Quem não tem Twitter Vocês que não Tem Twitter Não estão Interagindo Na campus Party 99% Das coisas Que passam Na campus Party Rodam Pelo Twitter Tanto é Que lá Fora Tem uma Hashtag CPBR11 Então Você tem Que entender Que o Conteúdo Da campus Party Passa Pelo Twitter Se o Seu conteúdo Não tem Um Twitter Hoje Ele não Vai ser Bem visto Aqui na Campus Party Por exemplo Tá Então é Só uma Ideia Para entender Isso aí Então beleza A gente tem A persona Definida A estratégia Traçada E agora Eu tenho Que ter Conteúdo Útil E captar Dados Tá Captação De dados É extrema Importância Então Produzir O seu Conteúdo Não se apegue Apenas Uma fonte Busque Fontes Distantes Far Far Lembra Do burrinho Lá Do Shrek Então É importante Você não Ficar Só pensando Que Eu vou Falar De notícias De cinema Só do Que acontece Na região De Minas Só filmes Mineiros Eu tenho Que começar A espalhar O pessoal Gosta De ouvir Sobre filme Paulista O pessoal Gosta De ouvir Sobre filme Da Marvel O pessoal Gosta De ouvir Sobre filme Da Disney E começa A expandir Aquilo Tá Sempre E da melhor Forma Outra Coisa Super Importante Gente É que Tudo Muda Vocês estão carecas De saber isso Aí Tudo muda O tempo Todo Vou dar Um exemplo Aqui Quem viu Esse curta Da Disney Aqui O Piper Vocês viram Legalzinho Né O Piper Foi lançado Eu me esqueci Agora Junto com Um filme No cinema Junto com Um filme Da Disney No cinema É um curtazinho Que aparecia Antes do filme É Esse Só passava No cinema Ok Assim que o filme Tava com uns 15, 20 dias De exibição No cinema Ninguém sabe Por que A Disney Liberou O Piper No Youtube E aí Todo site De conteúdo Nerd Nós Omelete Jovem Nerd Todo mundo Pegou Claro Que é uma informação Relevante E postou a notícia O Piper É liberado Pelo Youtube Da Disney Vem assistir Agora Claro Você quer visita Você quer gente Consumindo seu conteúdo E beleza Isso de manhã Por volta de 2 da tarde A Disney Viu que tinha feito caca Foi lá e fechou o vídeo Então por exemplo Eu tinha uma informação No meu site Pra se ver um vídeo Que não existia mais Então a pessoa entrava E tinha ódio Daquilo Fale Porra O cara só me veio Vim aqui Pra não ver nada Então a gente tem que ficar atento Inclusive nisso Principalmente Quando a gente Produz um conteúdo De texto Primordial Você tá falando De uma crítica Por exemplo Você tá falando Do produto Da sua roupa Aquilo não vai mudar tanto Mas se são Produtos desse tipo Vídeo Essas coisas Tem que se atentar muito E não ceda Ao lado do negro Da força Eu vou explicar o porquê Porque tem gente Que acha que é tudo Muito rápido E que você consegue Fazer as coisas Muito fáceis Tá Por quê? Tem três coisas Que são o lado negro Da força da internet Tá Que aqui é o Word Stuff A cópia E o Link Farm Eu vou explicar Sobre cada um Apesar de esse primeiro Já estar sendo banido Já há mais tempo Pelo Google Bing Enfim Facebook Há uma legião Das piores práticas Para criação De conteúdo Tá Que são chamadas Black hats Que porra é essa De black hat Né gente? Keyword Stuffing O que é o Keyword Stuffing? Keyword Stuffing É por exemplo Eu criar Vários sites Outros sites Que direcionam Palavras chaves Para o meu Então eu tenho Vários links Direcionando Para a minha página Principal Fazendo Até então Isso era antigamente Que o Google Imaginasse Que eu era relevante Porque tinha um monte De gente me indicando Né? Isso é o chamado Keyword Stuff Isso já está mais Banido hoje Pelo Google Tá? Mas teve gente Que conseguiu lucrar Muito com publicidade Por causa de visitas Com isso aí Né? Cópia gente Cópia de conteúdo É plágio Plágio é crime Apesar de existir muito Tá? Apesar de vocês Pensarem o seguinte Ah, o mesmo conteúdo Que eu vejo no Globo.com Eu vejo no R7 Muda uma palavra ou outra É porque às vezes A ideia da matéria É muito igual Vamos imaginar Um trailer de filme Se você ver o trailer Num site É o mesmo trailer Em outro site O texto Que vai estar mudado Né? Não tem como você mudar Isso aí A não ser que você Cria um conteúdo Eu vou fazer Sei lá Uma crítica Sobre qualquer filme Vingadores Guerra Infinita Eu faço uma crítica E de repente Alguém vai lá E copiar ela Para outro site Isso não Tá gente? Ó, o cara está recebendo Visita demais Porque aquilo é bom Vou copiar e colocar no meu Tá? Ainda existe quem faça isso Tá gente? Então produzam o conteúdo De vocês Por mais difícil Que vocês acham De inclusive Achar conteúdo Para vocês produzirem Mas produzam O conteúdo de vocês E Link Farm A fazenda de links Né? Que parecido com Que é o Wordstuff E você cria Vários links também Como se fosse uma fazenda Vários sites Que direcionam links Referenciando você Tá? E não se engane Tá gente? O Google pode E vai Punir você Se seu site É muito bom Em algo E de repente Você faz uma caga Uma caca mestre Com qualquer outra coisa Ele vai te punir Por tudo Tá? O Google Não é mamãe não O Google é mal Nesse sentido Tá? Porque ele prioriza Conteúdo bom E ele tá certo Se você pesquisa Algo Ele vai te mostrar Quem é o melhor Na frente Ok? Então beleza A gente tem Persona definida Estratégia traçada Temos o conteúdo útil Que a gente vai estar criando E agora a gente tem E agora a gente tem que Captar dados Porque não adianta Só eu fazer isso tudo Colocar no meu site E não saber Que retorno eu tô tendo Ok? Então de onde Eu extraio dados Hoje Na internet? Principalmente Tá? Existem softwares Pra isso Mas basicamente Você pode usar O Google Analytics Se você já tem um site De preferência O próprio Facebook Se você tem uma página E toda empresa Tem que ter uma página No Facebook Gente E sim Vocês vão começar Com uma Duas curtidas Os amigos vão curtir depois E por aí vai crescendo Pelo seu conteúdo Pesquisa de satisfação Se você vende um produto Então vendeu Manda um e-mail Pergunta se gostou Se o produto chegou direitinho Essas coisas Em vídeo e-mails Existem plataformas De vídeo e-mails Que te dá Quando foi aberto Aonde você clicou Se teve cadastro Uma coisa mais específica Mas existe E se você não tem Nada disso Começa primeiro Tá? Ah, eu moro No sul de Goiânia E aqui só tem site Que fala de piqui Mas eu quero Falar de piqui Mas eu sou muito bom Em falar nisso Mas não vou fazer Porque tem outros fazendo Não Eu vou fazer sim Tá? Continue e faça do seu jeito Né? Então você começa Começa primeiro Ou começa e pensa Que você é o primeiro E seja melhor naquilo Tá? Mas agora vamos A algumas dicas Tá gente? Eu tava quase no fim Comece primeiro Tá? É isso que eu falei agora Se você acha Que já existe um conteúdo Ou que o conteúdo Que você consome É tão bom Do que o seu próprio Não tem nem Por que você fazer Sempre pensa Em começar primeiro Atira primeiro Faz igual o Rick Você vê um zumbi Não pergunta não Mata ele Tá? Então Simbora Vamos Vamos fazer Nosso negócio funcionar Não espere Acho que deu problema De novo Passando? Ah Peraí Deixa eu tentar voltar Volta aí Acho que travou Quase lá Quase lá Quase lá Ok Não 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 Tranquilo até aqui Pessoal Tá dando pra entender Beleza No finalzinho Vai dar pra vocês Perguntarem A gente vai ter tempo Tá? 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 Vamos lá Deixa eu tentar voltar Daqui Aqui ó Bom Tenha paciência Tá gente Você não vai montar Sua página no Facebook Hoje E ficar rico amanhã Você não vai ter Um milhão de curtidas amanhã E curtida Não é dinheiro Você pode Necessariamente Ter poucas curtidas E um número absurdo De visitas Tá? Eu cito pelo nosso exemplo A gente não é muito curtido Mas vai olhar As visitas nossas lá E talvez é mais importante Pra gente Tá? Aqui na campus Seja no site Enfim Então tem que ter paciência Mantenha o conteúdo atualizado E contínuo Que as coisas vão acontecer Tá? Meça tudo Igual o Spock Né? Tenha dados Tá? Ó Postei alguma coisa Sobre Netflix Bombei Postei alguma coisa Sobre HBO Ferrei Então Netflix É melhor pro meu tipo De conteúdo Vou começar a melhorar Em Netflix Você tem que ter dados Pra você saber O que você vai fazer de bom Essa palavra aqui Nomofobia Ficou ruim o GIF Isso aí existe Tá? É medo de ficar sem telefone Isso Existe O pessoal Tá tendo Tratamento Pra isso Nos Estados Unidos E esse GIFzinho Mostra várias pessoas Trombando nas outras Batendo em vidro Né? Que é o que eu chamo De geração cabeça baixa Né? Todo mundo anda assim Né? Olhando pra baixo Isso é real Tá? Então assim Como tudo é mobile Hoje Todo mundo Meio que tem Nomofobia E qual que é a importância Disso que eu tô falando? Tudo hoje Tem que ser feito Pra telefone Você não pode pensar mais Em fazer só um site Você tem que ter um site mobile Né? Principalmente Então Mobile first Né? A nova indexação Do Google É Seja o mobile friendly Use a MP A MP É um modelo De página Que o Google Criou Pra carregar A página Rapidamente Já viu aquelas Páginas no Facebook Que tem um raiozinho Que você clica Ela abre instantâneo O A MP É essa página Do Google Tá? Acelerate mobile Pays Versus páginas Responsivas Acelerate mobile Pays É essa página Que eu tô falando Quando você tem um site O Google Reindexa ele Como A MP E você Ou quem tá pesquisando No seu site mobile Abre ele instantâneo Páginas responsivas É seu site Feito pra dispositivo Móvel Geralmente Ele é bem mais lento Por mais que você O otimize Então assim O Google Dá prioridade Pra quem tem a MP Tanto é que Se você pesquisa Qualquer assunto No Google Ele vai mostrar O destaque Quem é a MP Inclusive em carrossel Né? No celular As outras páginas Responsivas Não Então Uma dica de ouro Aqui gente O que que A sua avó A suas avós A sua mãe Já dizia Né? Produza conteúdo Atraente Aí eu tive que Pôr o Batman Porque ele tava Bonitão ali Né? Enfim Você tem que Produzir um conteúdo Atraente Você tem que Atrair seu cliente Fazer uma coisa Boa Tá? Você tem que Fazer com que ele Goste daquilo Que você faça Defina claramente Seus objetivos Sem ele Você vai Produzir conteúdo Sem uma trilha Que leva Até a sua meta Né? Não faça isso Então Defina O que que você quer E produza Em cima daquilo É? Se você não fizer isso Se é lubino De cilada Você tá no caminho Errado Volta pra estaca zero E corrija de novo Então onde Eu vou aplicar Isso tudo Que eu falei Como é que eu vou Correr atrás Da minha persona Estudar E não sei o que Onde eu vou Aplicar isso tudo Vou aplicar Na vida Gente Tá? Leva como missão Usar o embalde Como estratégia de vida Atrair E fidelizar sempre Se você quer Ter um negócio Rentável Você tem que Atrair E fidelizar Seu cliente Você não pode Só querer Que ele compre Uma vez Né? Você tem que Continuar melhorando O seu conteúdo Pra que ele Continue comprando Ok? Bom Aí já Tô no finalzinho Aqui Aí eu vou Dar um exemplo Vocês usam Os exemplos De vocês Eu vou dar O exemplo Estação Nerd Vamos falar De inspirações Que é o que eu falei Do comércio primeiro Tá? Quando a gente Foi montar Um site De cultura nerd Em Minas A gente sentiu Que só existia Grandes outros sites Em São Paulo Não existia esse tipo De site Em Minas Só que Sempre ficou com essa ideia Não vou fazer isso Porque eu vou concorrer Com negros Que são monstros Né? Até porque Os pioneiros Que são O Jovem Nerd Que tá por aí E O Omelete Produzem conteúdos Muito Muito bons O Jovem Nerd Que é o pioneiro Produz conteúdo Extremamente bom E um podcast Muito foda Né? O Omelete Produz conteúdo Muito foda Também Mas tem um pezinho Já no mundo pop Fala de música Como que com experience Foge um pouco Só do mundo Nerd Né? O Jovem Nerd Já é o específico Então Mas eles foram Os pioneiros Nesse tipo de conteúdo No negócio de vocês Procurem saber Quem foram os pioneiros Pra vocês entenderem Como eles estão hoje E aprenderem Com o que eles Fizeram e viveram Né? Bom O Estação Nerd É o nosso site Que veio dessa ideia Faltava conteúdo Do tipo Nerd em Minas Eu vou fazer um conteúdo Do tipo Nerd em Minas Vou basear em quem já existe E seja o que Deus quiser Tá? E tá dando certo Beleza? Darth Vader Fica feliz Porque o Estação Nerd Tá indo bem E uma coisa Que eu tenho que falar Isso aqui acontece Pra vocês Não é só propaganda Tá, gente? Você pra produzir conteúdo Você precisa de fonte E alguém que te ajude Com aquilo Você não vai descobrir Que um trailer saiu Da Disney Se a Disney Não coloca ele no YouTube Então, necessariamente Quem produziu o conteúdo Foi a Disney E você aprimorou ele Pro seu site Pra gente ter conteúdo A gente precisa da Disney Da Espaço Z Que oferece conteúdo Esses contatos Pra quem quiser conteúdo Desse tipo Eu posso passar depois Tá? Que é conteúdo De onde eu vou pegar Release de filme Eu não vou lá copiar Isso de um jovem nerd Do Omelete Eles me mandam E eu produzo meu conteúdo Tá? A Campus Parque Hoje é um dos maiores parceiros Nosso Outback Imaginária Darkside Que eu vou dar brinde de livros No Twitter A partir de amanhã Que ela me mandou Então, quem não tem Twitter Faça Twitter Tá? Isabela Hendrix E com isso Tudo que a gente fez A gente criou uma lojinha Que é a Estação Nerd Store Quase dois anos Depois que o site existia A gente viu Que o pessoal Realmente pesquisava Por coisas Que queriam ser compradas Nerds Né? Mas já existiam Muitos sites De compras também Mas como já existiam Muitos sites De conteúdo nerd A gente resolveu Fazer a loja E tá lá Existe a lojinha Que é a Estação Nerd Store E por último, gente A frase do Yoda Que é a mais perfeita Né? Faça ou não faça Tentativa Não há Tá? Ou você pega pra fazer E continua Da melhor forma Ou você não faz Ok? É isso É isso aí Obrigado, gente Acho que tem tempo pra perguntas Se alguém tiver alguma pergunta Quiser fazer Boa noite Meu nome é José Eu queria perguntar Em relação A algumas ferramentas Auxiliares Como o Google Trends E o Google AdWords E fazer um Queria que você também Fizesse uma comparação Pra quem tá começando Em relação ao Google Trends E o Google Analytics Quem seria melhor? Porque na minha opinião Eu acho que o Google Trends É uma ferramenta Muito mais específica E muito mais ideal Pra quem vai produzir Marketing de conteúdo Do que o Google Analytics E eu acho que até Mais moderna No 5 Bom, é o seguinte Deixa eu ver se eu mato Sua dúvida O Google Trends Ele informa O que que é As melhores E mais palavras E mais palavras O que que é legal O que a gente que produz Uma outra ferramenta Um framework Qualquer outra coisa Dependente do layout Mais alguém Que são muito fraca De referência Mais alguém Mais alguém Mais alguém Você De bloco De bloco E o antivírus Fazendo publicidade Qual é No Otáfia Toda vez Toda vez Toda vez eu venho aqui Ler uma resenha De livro E não é eles Que fizeram Então eu não preciso Visitar esse site Mais Vou pra fonte Só explica isso pra eles Acho que é a melhor forma De você tentar convencê-los Que produzir conteúdo próprio É a melhor maneira De você atrair seu público Beleza? Show de bola Então tá gente Obrigadão Valeu, valeu, valeu Boa noite Boa noite